Música Ai meu pai não deixa eu fazer nada, tem que ficar nesse beijo o dia inteiro Vou sair desse quarto aqui Ô pai Pai Oi, oi, nossa, ele ia deitar aqui pra descansar, o que foi? Deixa eu ir brincar lá fora, pai Lá fora? Uma hora dessa? Hora de dormir Não pai, eu não quero dormir não, pai, vou fazer negócio, tchau pai Mas você tem que dormir Ô pai, volta Pai, o que você tá fazendo? Filho, volta Não pai Pai, é o seguinte, já tá 10 horas da noite Você tem que ir pra creche amanhã de manhã Eu não vou em creche nenhuma não, pai, eu não vou em creche Pai, é que tem que dar com gente legal Nossa, pai, será que se eu subir... Tem nada legal Não, sai daí, sai daí de cima Pai, eu não posso fazer nada, pai Deixa eu ver que tem esse baú aqui Nossa, pai Não vai ver mais nada Ainda bem que eu comprei esse negócio legal aqui Ah não, pai, não Eu comprei esse negócio legal aqui Ah, pai Não, pai, não Pai, eu vou colocar fogo na casa inteira, pai Não vai Pai, deixa eu sair, pai Ah, pai, eu não quero ficar ali dentro Vem Ah não, pai Vem cá Ah não, pai, não Vem pra cá Vem pra cá Vai Senão eu vou ter que usar a minha arminha, vai te machucar, vai te apertar Ah, eu tenho que ficar nesse berço chato aqui Não, pai, não Vai sim, vai Ah, tá bom Caramba Pode ir pra sua cama já, pai, eu vou ficar quietinho Pai, é o seguinte, eu vou descansar e você vai ficar aí, tá bom? Tá bom, pai, eu vou ficar quietinho aqui Ah, é 10 horas, é hora de criança estar na cama, não é hora de pirraça não, tá bom? Tá bom Vai deitar que eu vi você levantando Já tô aqui na cama, pai, nossa Tá bom Vou deitar, boa noite Boa noite, papai, eu te amo Ainda bem que ele não viu a lava que eu peguei, que eu vou me queimar tudo Ô, pai, tô colocando fogo em mim, pai 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 O que que tá fazendo? Pai, tô colocando fogo em mim Cê é doido, cadê você? Foi mal, pai, coloquei fogo na casa inteira, pai Pegou fogo tudo Meu Deus, como que eu vou tirar isso? Já peguei minha lava, pai Só que eu ando com meu balde no bolso toda vez Ó, pai, deixa uma folhadeira aqui também, pai Caraca, você vai botar fogo na... Pai O que que cê tem na cabeça, meu filho? Cérebro, pai Cérebro? É? Pra fazer um negócio desse? É, morri queimado, pai Nossa senhora Ah, super legal, né? Não Tchau, nada Ó, volta aqui Pai, eu vou dirigir seu carro ali rapidão, tá, pai? Que dirigir carro? Cê não consegue nem andar direito, vai dirigir carro? Cê não sabe onde eu tô, pai Ah, eu já mexi, hein, pai Pai Deixa eu ficar Já vem Ih Ah, pai Não vai ficar em lugar nenhum Cê tá Cê tá causando Eu não posso fazer nada, pai Cê vai ficar de castigo Cê vai ficar de castigo, não tem jeito, né? Ah, não, pai Castigo não, castigo não, pai Deixa eu ficar Eu vou ficar quietinho, vai, pai Eu vou ficar quietinho Sabe aquele programa que cê gosta de assistir todo dia? Quando chega da creche? Ah, não, pai Não, 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 não Sem programa não, pai É, infelizmente Eu vou ter que desligar a televisão nesse momento Não, não, não Tira meu braço, pai Não, não, não Tira ele não Não, não, pai Por favor, meu Não Vou tirar Se você sair de novo desse quarto, eu vou tirar Tá bom, então Vou ficar quietinho aqui Quero ver E se você pegar lava de novo Não vai ter mais biscoito também Ah, não, pai Biscoito não, biscoito não, pai Pai, 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 pai Ó, ó que legal Ó o que tem na mão aqui, ó Me dá um, pai De boa noite Tá bom, vai Só um Boa, pai Boa Uhul Tá, e dorme agora Tá bom, vou dormir Ó, pai, foi legal com você Você quase botou fogo na casa E eu tô indo dormir agora também, vai Não é pra queimar tudo não Enquanto eu tô dormindo É claro que não, pai Tá Boa noite, filho Boa noite, pai Vou meter o louco de novo Vou meter o louco Ele não vai nem ver Nossa senhora Ô, pai Eu vou explodir meu pai Pai, eu te amo tanto Que eu tô explodindo você, pai Olha isso Pai Ai, meu Deus do céu Pai, explodiu a casa inteira, pai O que é isso? Pai, explodiu a casa inteira Foi bom, pai O que aconteceu aqui? Pai, te gostou? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você fez isso É pra comemorar, pai De esplosão Wolf, por que você fez isso? Não, pai Foi pra comemorar só Olha o que você fez Agora a nossa casa tem teto solar Aí Olha a vantagem, pai Olha que legal E não tem chão mais Você gostou? Olha pra minha cara Se eu gostei Ah, pai Era só pra ser uma surpresa, pai Surpresa Você vai voltar pro seu quarto agora Eu vou ter que chamar o pedreiro Pra arrumar tudo aquilo Não, pai Não, eu arrumo, pai Eu arrumo, pai Já era os biscoitos Acabou Ele não chamou de outro mesmo Ah, pai Você sempre sabe onde eu tô, né, pai Você sempre sabe onde eu tô Sai, pai Sai, pai É o seguinte Você pode esquecer Não tem mais biscoito Não tem mais nada, na verdade, né Porque você acabou com tudo com a casa Ah, não, pai Foi chiqueiro Eu vou te trancar lá no quarto agora Ah, não, pai Vou te trancar Sim, eu ia deixar a porta aberta Mas agora eu vou ter que trancar Pelo menos no quarto tem uma porta, né, pai É Tinha uma porta Por que tinha? Você vai quebrar a porta? Ainda bem que eu sou um pedreiro também Ah, pai, você vai levar Ah, não, pai Você levou minha porta Ah, não, meu pai Ele levou minha porta Até mais, viu Amanhã você sai daí Tá bom, pai Ainda bem que eu tenho mais TNT Agora vai ser difícil Ai, meu Deus Vai ser difícil arrumar tudo isso Ai, olha isso Ô, pai Você é bem que eu tenho TNT aqui, né, pai? Tenho o quê? Tenho TNT aqui ainda comigo, pai Mentiu o louco TNT? TNT, pai Pai Tô metendo o louco de novo, não sei Você é louco? O que você tem aí? Ô, pai Onde você tá? Tô aqui no banheiro da cozinha, pai Tô indo aqui Nossa, pai Como você quebrou tudo? Tem martelo dentro do seu quarto? Pai Cadê? 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 Pai Meu Deus Pai Meu Deus do céu Corre, corre Onde que tá meu filho, meu Deus do céu? Pai, eu tô me afogando Pai Sai, dai Sai, sai Nem me afogar Eu posso, pai Mas por que você tá querendo fazer isso? Acabar com a casa? Acabar com a sua vida? Nossa, nem me afogar mais Eu vou me afogar nessa patente aqui Não Oi, patente Só você me entende Não consegue entrar Rapaz Eu não sei mais onde Eu vou ter que te internar no Vou ter que te dar pro orfanato Não é possível Ah, não, pai Por orfanato não, pai Por favor Pai, deixa eu ficar cá, pai Você sabe que aquela escola de integral Aquela creche integral Você sabe como que as veias são chatas Não, pai Você quer mesmo ir pra lá? Não, não Se não tem as caras, não, pai Tenho sim Eu vou ligar Vou ligar pra lá Calma aí Não, pai Não, pai Não, pai Não, pai Vou ligar Calma aí Meti o louco Alô, é da creche integral? Ah, sim, sim, sim Ah, agora não tô atendendo Ai, tá bom Amanhã eu ligo, então Tá? Tchau Ah, não, pai Ah, já que você me colocaram na creche É, você deu sorte, viu? Vou ter que colocar fogo na casa inteira O que que é isso? Vou ter que colocar fogo na casa inteira, então, pai Ah, pai, eu vou te botar Vou te botar Não vai botar fogo em lugar nenhum Tô colocando já, pai Não vai botar fogo Tô metendo no louco, não sei, já Para com isso Olha lá, pai Que nervoso que tá na casa Olha que nervoso que ficou na casa, pai Ah, você tá acabando com a casa Olha que nervoso que tá na casa, pai Pai Tchau, pai Tchau, pai Que fumaça Pai, você gostou da casa, pai? Você acha que eu gostei? Olha o que você fez com a casa Ferrou tudo Ah, pai Olha isso Não tem água suficiente pra isso Ah, pai Você vai dormir aonde agora, filho? Eu vou dormir aqui, eu na lava Tchau, pai Dormir na lava aonde? Tchau, pai Meu Deus Ah, não, mano Não dá Pai doente Não dá Esse filho é muito novo Bom, galerinha Esse daí é um novo mini Novo mini Não, né? Porque um monte de gente já fez aí no YouTube Mas aqui no canal é novo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado Desse Who's Your Dead Se quiserem que eu traga mais aqui no canal Eu posso trazer numa boa Hoje eu rebentei com a casa toda ali em cima Ah, não Sem chance pra mim O cara acabou com tudo O cara tinha TNT Lava Se matando afogado O que eu vou fazer? Isso, mano Meu Deus do céu Tem como salvar meu filho nessa situação Bom, pra quem não sabe O Who's Your Dead é um jogo, né? Na verdade, é Tá mais pro Minecraft hoje em dia, né, Rick? Nem mais o jogo é, né, velho? É, sim Do Minecraft o negócio Mas o objetivo é o seguinte Tem o pai, que é o Rick E era eu hoje o filho E o filho quer se matar E o pai não pode deixar E hoje eu consegui a Rick Na verdade, eu me matei Eu me matei a casa E matar, mano? Você destruiu com tudo Além de se matar Sentei a bica na casa O cara virou um... Cara, o cara da Al-Qaeda Saiu, destruiu tudo Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe aquele like Que é muito importante pro vídeo E pro canal O canal do Rick tá aí na descrição Se inscreve lá E é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E tchau Tchau, Rick Deixa o like Tchau 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 Tchau